Olá gente linda, paz do senhor, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, produzindo bastante. Eu sou a Ana aqui do canal Ana Paula Crochê Barbante, começando mais um vídeo com vocês de uma produção, gente. De uma encomenda que eu nunca tinha feito, é a primeira vez que eu fiz, mas eu já adianto, gente. Deu muito trabalho. Que peça dificílima de fazer. Bom, na minha opinião, mas o que ela tem de difícil, ela tem de linda. É uma peça lindíssima, maravilhosa, pessoal. E eu vou mostrar os detalhes dessa encomenda para vocês. Eu vou falar para vocês qual foi a minha dificuldade nessa peça, o grau de dificuldade eu já disse, né? Que é difícil. Porque é uma peça de luxo, é uma peça bem elaborada. Mas eu vou dizer para vocês qual foi a minha maior dificuldade, tá? A professora não é videoaula minha. A videoaula que eu segui, a professora explica muito bem. Só por isso eu consegui fazer, porque, nossa gente, ela é maravilhosa. Amei a videoaula. Mas mesmo assim, eu achei uma peça difícil. Mas você seguindo certinho, passo a passo, do jeito que a professora explica, Você faz, sim, essa peça tranquilamente. É porque eu demorei um pouco mais para fazer essa peça, já que foi a primeira vez que eu produzi. Eu tenho mais peças desse modelo para fazer, mas daí, conforme eu for pegando o jeito, daí vai ficando mais fácil, né? Com todas as peças, a gente é desse jeito. E quando a peça é elaborada, não é diferente. No começo, a gente tem ali a nossa dificuldade, Mas depois, conforme a gente vai fazendo as outras peças, a gente vai pegando o jeito e aí vai fluindo mais fácil, tá bom? Mas é isso, pessoal. Então eu vou mostrar para vocês que encomenda é essa. Super diferente, gente. Nossa, eu nunca tinha visto e nem feito. Aí a cliente me mandou a foto e eu encontrei a videoaula, fiz a videoaula... Fiz a videoaula, não. Fiz a peça através da videoaula, tá bom? E eu vou mostrar para vocês passando todos os detalhes, tá bom, gente? Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a inscrever-se, ativando o sininho de notificação na opção todas, já deixa o seu like e compartilha esse video com mais pessoas através das redes sociais. Vem comigo, pessoal. Conferir o resultado dessa peça incrível, maravilhosa e luxuosa. Vamos lá, então, meus amores. Antes de abrir essa peça linda aqui para vocês, eu vou estar falando sobre as cores e pesando também. Porque, por incrível que pareça, eu não pesei, gente. Eu não pesei essa peça. Então eu vou pesar junto com vocês para a gente saber quanto que ficou. Na videoaula, a professora falou, tá? Eu já vou dizer para vocês de quem que é a videoaula, tá bom? E eu vou deixar a videoaula também na descrição do vídeo para vocês. Ela falou lá na videoaula quanto que pesava a peça, mas a minha peça mesmo eu não pesei. Porque, você sabe, né? Pode mudar o peso, mesmo sendo o mesmo modelo. Você seguindo a videoaula certinha, muda o peso. Porque vai depender do fio que você está usando, depende da tensão de ponto que você está usando, depende da agulha, depende de N coisas. Então pode variar, tá? Mas lá ela disse que essa peça, perdão, estava pesando, se eu não estiver enganada, aproximadamente meio quilo, tá? Então assim, 500 gramas. Então, depois vamos ver se o meu deu isso mesmo, se deu menos, mais. E a gente confere juntos, tá? Eu usei aqui, gente, essa cor linda, parece um salmão neon, né? Mas é o pêssego, pessoal. Olha que cor linda, é uma cor nova da Barbantes Crochética. Maravilhosa. Ele lembra, sim, o salmão neon, na minha opinião, tá? Dá para você ter uma ideia, é um salmão neon. Mas pelo nome de pêssego, tá, gente? Coisa mais linda. E eu fiz essa combinação de cor com o cru. Também da Barbantes Crochética. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos da Crochética, da fábrica, da loja, para você que querem adquirir fios direto de fábrica. Não precisa ter CNPJ e faz envio para todo o Brasil. Tá rolando oferta, tá rolando promoção de 5 kits promocionais até o dia 31 de outubro. Entrando em contato, passe o meu cupom para você poder ganhar brindes. O meu cupom esse mês é outubro, Ana Paula. Vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp, da fábrica, da loja, o endereço também. Vou deixar o link do Instagram e também o site da loja online deles, tá? Eles têm loja física e loja online, meus amores. Mas como eu disse, pode fazer as compras pelo WhatsApp que faz envio para todo o Brasil. Tem barbantes, tem mix fantasia, fio peludinho, que é o fio franja, tem os multicores, tem muita cor de barbante. Eles trabalham com fios 4, 6 e 8. Nessa peça, eu trabalhei o fio 6. Assim como em todas as outras, gente. Eu só trabalho com fio 6, tá bom? Dificilmente, raramente, faz muito tempo que eu não trabalho com fio 8. E eu uso a agulha 3,5 para estar crochetando as minhas pecinhas. Vamos pesar, pessoal? Ai, meu Deus! Vamos ver aí se ficou parecido com a videoaula da professora. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? É que fica meio longe, né? Mas eu falo para vocês aqui, vamos lá. Essa peça incrível aqui, pessoal, ela ficou pesando. Olha só, o meu ficou mais pesado. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui, para que vocês vejam. Olha lá. Aê, agora deu. 520 gramas. Então, ficou mais pesado do que a peça lá da professora, da videoaula. Agora, deixa eu arrumar vocês de volta aqui no lugar, né? Calma aí. Então, 520 gramas. Ih, gente, calma aí que eu não estou conseguindo firmar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que agora firmou. Então, 520 gramas. Ficou mais pesado 20 gramas. Mas, como eu disse, isso é normal. Poderia acontecer mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver que peça maravilhinda, maravilhosa essa aqui, gente, que eu nunca fiz. Deixa eu abrir aqui certinho, para que vocês confiram aí junto comigo. Olha que peça enorme, gente. Ela é muito, muito, muito grande. Esse daqui, essa peça lindona que vocês estão vendo aqui, é o tapete russo, gente. Olha que coisa mais linda. É até difícil de mostrar. Ele é muito grande. Eu já medi. Esse tapetão aqui, na minha tensão de ponto, ficou com 88 por 56. Isso mesmo, gente. 88. É até difícil de mostrar aqui, porque o tapete é muito grande. Mas, ele é maravilhoso. Ele ficou quase que uma mini passadeira, né? 90 centímetros, praticamente. Quase que uma mini passadeira aí. Essa peça, ela não está concluída. Ela não está pronta. Por quê? Porque dessa peça, vai sair um jogo de banheiro. Mas, eu queria mostrar esse tapete lindo para vocês, porque você pode trabalhar o tapete, o parzinho de tapete, jogo de banheiro, como achar melhor. Só que o jogo de banheiro, gente, ela tem a videoaula do encaixe pé do vaso. Mas, a pedido da minha cliente, eu vou fazer o tapete inteiro. Não vai ter o encaixe do vaso, tá bom? E outra coisa, eu vou fazer o tapete menor. Ana, mas ela tem a videoaula do tapete menor? Ela tem a videoaula da tampa do vaso. Então, é a videoaula da tampa do vaso que a gente também faz o tapete menor. Tá bom? Então, é isso, gente. De quem é essa videoaula? Essa videoaula é da professora Adriele. Eu acho que é a Adriele Pereira Crochê. Adriele Crochê, alguma coisa assim. Mas, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa videoaula maravilhosa, que é o tapete de russo. Deixa eu passar mais informações desse tapete aqui. É o seguinte, gente. Esse tapete tem uma base linda. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Olha que base maravilhosa. Aqui, você faz três pontos altos fechados juntos, duas carreirinhas assim. Depois, ele vem aqui com essas carreirinhas de ponto Vzinho. Aí, ele tem toda essa volta nesse ponto pipoca. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Aqui, eu comecei com uma base toda fechada, que nem ela. Tudo eu fiz que nem ela, exatamente como ela. Depois, ele tem essa nervurinha aqui, gente. Que é esse ponto baixo em relevo. Olha que lindo. Aí, eu fiz aqui as quatro carreiras de ponto alto. E fiz aqui, ó. O ponto alto quádruplo. Nunca tinha feito uma peça com ponto alto quádruplo. Já fiz com triplo. Mas, quádruplo é a primeira vez. Em relevo, gente. Olha que lindo. E depois, o bico russo, que eu também fiz aqui pegando por trás, dando esse relevinho. E essa parte aqui também, gente, do bico russo, ele é ponto alto duplo. Por isso, a peça ficou muito grande. Gente, eu achei difícil essa peça. Por quê? É a primeira vez que eu tinha feito. Como vocês estão vendo, ela é toda elaborada. E tem um detalhe. Na videoaula, a Adriele ensina exatamente desse jeito. Porém, a minha cliente quer que eu coloque aplicações. Então, pessoal. Vocês verão. Essa peça aqui, transformada em um lindo e maravilhoso jogo de banheiro. Com aplicações de flores. Que quando estiver pronta, eu vou trazer em outro vídeo para vocês. Aí, é o seguinte. Qual é a dificuldade para mim? Era a primeira vez que eu tinha feito essa videoaula. Sabe como que eu fiz, gente? Quando eu vi esse tapete russo. Eu procurei a videoaula certinho, achei. Antes de assim... Que geralmente eu faço assim. Quando eu nunca fiz a peça. E é videoaula de uma outra professora. Eu já vou, coloco a videoaula ali. Vou fazendo, vou crochetando junto com ela. Essa aqui eu fiz diferente. Eu estava crochetando uma outra peça. Que eu já sabia fazer ali de cor e salteado. De trás para frente ali, tranquilo. E enquanto eu fazia a minha peça. Eu deixei rodando a videoaula dela. E fui assistindo a videoaula dela. Para poder entender como era essa peça. Só depois, no dia seguinte, que eu comecei a fazer. Eu achei difícil porque ela tem muita marcação. Se você for fazer, você vai entender o que eu estou falando. Ela coloca muitas marcações. Começando aqui na base. Que você coloca marcador aqui, marcador aqui. Para você não se perder na contagem de pontos. Depois você tem que colocar vários marcadores. Ou amarrar um barbantezinho. Por todas essas partes que vocês estão vendo aqui, os pontos altos quádruplos. Cada pontinho desse, eu tive que colocar um marcador para conseguir fazer certinho. Como ela ensina. Entendeu? Então assim, isso me levou muito tempo. Deu bastante trabalho, tá gente? Mas não é nada que você diga, nossa, eu nunca vou conseguir fazer. Consegue sim. Porque se eu conseguir, você também é capaz e consegue, gente. E vale super a pena, gente. Fica lindíssima essa peça. Então, assim. Ele deu trabalho. É bem trabalhosa por essa questão. Ele é um trabalho de luxo, gente. Porque tem esse ponto pipoca. Tem todos esses pontos em relevo, né? Ponto alto quádruplo, ponto alto duplo. Porém, ele ficou assim. Na tensão de ponto da professora, ficou menor. Então, a minha tensão de ponto está mais larguinha que a dela. O dela agora eu não me lembro a medida que ficou. Mas ficou, acho que ficou com 84. O meu ficou com 88. Então, o que que acontece? Ficou exagerado o tamanho. Para a medida padrão ali que eu estava, que eu estou fazendo as peças da minha cliente, tá bom? Eu estou trabalhando em várias, eu estou trabalhando em várias peças para essa cliente. E aí tem uma medida meio que padronizada. Não exato, porque é um trabalho manual. Um trabalho artesanal, um trabalho manual. E como eu estou falando aqui o vídeo todo, isso varia muito de acordo com a tensão do nosso ponto. Porque tem dia que a gente está mais relaxado. Tem dia que a gente está mais tenso. E isso pode mudar. E aí também a gente muda as cores. Um fio pode ser um pouco mais fino que o outro. Mesmo ambos sendo da mesma marca. Isso pode ocorrer. Então, perdi o fio da meada aí do que eu estava falando, gente. É tanta informação que agora me deu um branco aqui. Calma aí que eu vou relembrar e já volto aí de onde eu estava falando. Eu não quero cortar o vídeo. Então, assim. Eu achei difícil essa parte. Ela é uma peça de luxo, como eu estou falando para vocês. Porque tem todas as questões aqui desses pontos em relevo. Porém, eu tenho outros para fazer em outras cores. Eu irei fazer uma adaptação. Lembrei o que eu ia falar. O que eu estava falando, que eu perdi o fio da meada. Eu estava dizendo a respeito do tamanho. Então, assim. Ele ficou exageradamente grande. Para as medidas aproximadas que eu estou fazendo para a minha cliente. Ok? Então, eu irei diminuir. Eu irei fazer adaptações na próxima peça. Para que ela fique um pouco menor do que essa daqui. Na peça que eu vou fazer desse jogo. Eu vou manter os tamanhos normais da videoaula. Para que não dê diferença de uma peça com a outra. Tá? Então, eu vou continuar fazendo ponto alto, quádruplo. Tudo certinho. Aqui, eu vou continuar fazendo duplo. Para que não dê diferença no modelo. Mesmo sendo a tampa do vaso. Porém, no próximo jogo que eu fizer. Na próxima pecinha que eu fizer. Peçona, né? Eu irei fazer algumas adaptações. Minhas aqui. E vou alterar o tamanho da peça. Para fazer um pouco menor. Tá bom, gente? Mas daí, quando eu fizer a outra peça. Aí, eu venho mostrando. Falando para vocês. Qual será a adaptação. Tudo. Porque não adianta falar nesse vídeo. Porque eu ainda não fiz a peça. Eu vou fazer. Tá bom? Agora, eu vou ter que pausar um pouquinho o vídeo aqui. Só para ver a Laurinha, gente. Calma aí. Voltei, meus amores. Então, é o seguinte, gente. Quando eu fizer a outra peça. Aí, sim. Eu trago os detalhes da adaptação. Tá bom? Mas, pode seguir normalmente a videoaula dela. Que vai dar certinho. Tá, gente? A videoaula, ela explica muito bem. Que, mesmo sendo uma peça de nível difícil. Você consegue fazer. Tá bom? Ana, qual é o seu valor de venda? Não vou falar com vocês agora. Sobre o valor de venda. Porque eu ainda preciso colocar aplicações nessa peça. Ela não está pronta. Tá bom? E, quando eu terminar. Na hora que eu for mostrar o jogo de banheiro. Aí, sim. Eu venho trazendo os valores para vocês, gente. Mas, essa peça aqui. Ela tem que ser um valor mais alto. Por quê? Porque ela é uma peça de luxo. E, além do mais, ela ficou enorme. Então, assim. Tem que ser um valor justo, né, gente? Porque, realmente, deu muito trabalho fazer essa peça. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Colocar meu arranjinho aqui, bem bonitinho. Deixa eu mostrar. Pessoal. Eu não estou colocando, como vocês estão vendo. Eu não estou colocando etiqueta nas minhas peças, tá? Mas, é porque eu estou trabalhando em uma sequência de encomendas. De uma cliente que pediu para que eu não colocasse. Porém, nessa peça, eu colocaria essa lindona aqui, holográfica. Gente, olha que linda. Dá para ver meu nomezinho aí, ó. Ana Paula Crochê e Parbante. Eu colocaria a holográfica nesse tapete lindo aqui. Para combinar com esse pêssego, pessoal. Essa etiquetinha holográfica, ela é bem molinha. Ela é sintética. Ela é no tamanho 13,5 por 1. E ela é lá do Ateliê Zebra. Vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, o contato do Ateliê Zebra. Para você adquirir etiquetas, tags, plaquinhas. Tem kit de papelaria. Tem carimbo. Tem cheirinho para você passar nas peças. Tem muita coisa bacana lá. Você pode usar o meu cupom ANAPAULA10 nas compras que você fizer, independente do valor. Porém, o meu cupom só é válido para os produtos fora da promoção. Com esse cupom, você já garante 10% de desconto. O Ateliê Zebra faz envio para todo o Brasil. E para as etiquetas, tags, você tem frete fixo de R$16,99. Olha que linda, gente. Super combina com o pêssego, né? Essa cor vibrante aqui, eu amei, pessoal. Então, eu colocaria essa peça aqui. Gente, é isso. Ai, meu Deus. Ela está linda demais, gente. Está cansou para falar. Tomei um fôlego aqui. É isso. Essa peça ficou maravilhosa. Eu amei, mas é uma peça que a pronta entrega eu não faço, viu, gente? Só sob encomenda mesmo. Como eu já disse em algum vídeo, eu não costumo fazer peças elaboradas à pronta entrega. Por quê? Porque ela demanda de mais tempo, claro, e também tem um valor mais alto. Então, eu prefiro fazer essas peças só sob encomenda. Gente, fica ligadinho nos próximos vídeos. Eu vou trazer mais produções desse modelo aqui em outras combinações de cores. Então, vai se inspirando não somente nesse modelo. Ele é maravilhoso. Ele é o tapete russo, tá bom? Mas vai se inspirando também nas cores, pessoal. Tira um print aí, ó. Vou colocar o arranjo para cá. Tira um print dessa lindeza aí, pessoal, para que você possa fazer também. Quando você terminar, que você for fazer fotinho, não esqueça de puxar os picôzinhos aqui, tá, gente? Quando você terminar a peça. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa peça maravilhosa e chegou até o final do vídeo, vamos interagir com o canal? Deixa para mim aí. Quero que vocês deixem para mim pêssegos. Tem aí a frutinha pêssego. Então, deixa pêssego para mim, que é a cor que eu usei aqui nessa peça. Que eu vou entender que você chegou ao final do vídeo e que você amou essa peça aqui. Muito obrigada, meus amores. Que Deus abençoe grandemente o trabalho das mãos de vocês, a vida de vocês, as vendas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a família de vocês também. A videoaula vai estar aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço, um enorme beijo no coração de cada um. E até o nosso próximo vídeo com mais lindezas aqui do canal Ana Paula Crochê Barbante. Beijinhos, meus amores! Tchau, tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma